Foi tirar minha veridade com 18 anos Eu também perdi com 18 anos Foi com 18, lá no cabaré do Billy Knight, lá em Mossoró Aí puta, eu falei, não, como é que, como, é puta, não, compra de luxo Mas era de luxo? Não Não era tanto de luxo assim, não Era popular Era, sabe, era mais acessível, né É que na categoria do U, tem o UB Black, né Tem o Pop, tem o Compartilado, né Aí eu fui com um amigo meu, lá do Caicô Aí foi no UB compartilhado Não, mas ele foi primeiro, né Aí depois voltou pra buscar Aí a gente foi, né E toma esse, e toma esse É a minha primeira vez, né A gente fez uma cotinha, cada um deu 25 Como ela é vizinho, eu vou fazer por 100 Até eu ajudei pra os meninos, tem que pagar Alô, é porque eu não vou falar o nome do cara, que o Genele é casado Fica, o fim do aqui foi por 100, né Aí meu amigo foi primeiro Então me tapa nessa quenga, murro e essa nega gritando de lá pra cá Não, não mate não, qualquer que me abri